Pessoal, todos os dias eu tô sorteando gift card no meu Instagram, lá nos Restores. Então, cara, não quer perder a oportunidade? Segue a gente no Insta, tá lá, arroba Iagosnil, tá na tela. É só seguir que você vai ter lá um gift card todos os dias nas Restores. Quase todo dia eu coloco, mas tamo junto e você tem a chance de ganhar. Valeu, valeu, segue nóis. E fala aí, pessoal, Iagosnil. Olha, eu falei que não atrapalhou. Olha, eu não dei valor, vai. Oi, Yane News. E fala aí, pessoal, Iagosnil. Mas vai só falar, né? Vai só falar, né? A Carol se diverte dizendo essas porra. Você não vai fazer nunca mais, você não vai fazer nunca mais. Falando certo, falando certo, você não... Pode tentar 10 vezes, vai. E fala aí, pessoal, Iagosnil de volta aqui na área. O que é isso? Nossa, não, aí você tá apelando. Tá bom, tá bom. E fala aí, pessoal, Iagosnil de volta aqui na área. Eu estou sentindo uma treta. Oi, gente, tudo bem por aí? Eu sou a Caju e hoje eu tô no mais um vídeo aqui, galera. Com o Firecrawl e o Luiz Felipe. Porque hoje o vídeo vai ser insano, mano. O vídeo vai ser diferente. Por quê? Porque tá vendo eles aqui, ó? Eles estão na secundária. Firecrawl e o Luiz Felipe aí. Porque eu vou jogar... Eu vou jogar... Tá parecendo mimiquês aí que eu já estou. Eu vou jogar o Futebrow, só que vai ser 1x3. Então eu tô de rosa. Como vocês sabem, a rosa tá o personagem mais zica do baile do jogo. Tá muito forte. A rosa tá ridiculamente forte. E eu vou tentar jogar sozinho. Eles vão ficar só no gol defendendo e eu vou pra cima da galera, ultar. Enfim, vamos ver se eu consigo marcar o gol e ganhar 1x3 aí na rosa. Tem uma áreazinha verde. É, tem uma área... É, é um jogo, um minigame. Tem uma áreazinha verde que eles não podem passar. Eles têm que ficar dentro da área verde. Eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo. E vamos ver o que acontece, mano. Então, vamos começar isso aqui. Só essa brincadeira. Lembrando que tem gift card todo santo dia no meu Instagram, tá? E eu tô sorteando agora na TwinCraft. Agora eu tô em live com eles na TwinCraft. O meu link é na descrição. Todo final da live eu solto um gift card pra vocês aqui. E o chat pega. É muito bacana. Então bora que bora. Vamos que vamos. E... E é isso. Bora, mano. E você, meu caro amigo, que está com dificuldade de achar alguém pra jogar. Entra no meu servidor... Entra no meu servidor do Discord. Porque lá você vai encontrar pessoas incríveis pra jogar com você. Então entra. O link tá na descrição. Discord.gg barra Royale News. Entra lá que é sucesso. Alegria. E, pelo amor de Deus... Galera, me segue no Instagram pra eu... Porque eu sou lindo. Eu tenho um seguidor lá. Bora. Bora pra trás. Deixa eu aumentar um pouco o voluminho do jogo. Fiquem... Eles vão ficar aqui atrás. Ó, tá vendo essa área verde? Então, gente. Eles não podem passar da área verde, entenderam? Nós somos o goleiro. Eles são goleiros. Tem que defender. E eu vou feliz para cima. No gol. Ver se isso aqui vai ser a rosa... Ó, morri. Morri. Tudo bem? Vamos ver se a rosa tá no grau mesmo. Ó, eu tô na cena. Ó, os goleiros preparados. Preparado e gatilhado. De escondimento nisso. São os goleirinhos da noite. O goleirinho quebra até a torreta. Aí, aí. Ó, aqui é massa. O Manuel Móia. Quem? O Manuel Móia. Ah, eu vou falar um bagulho aqui, mano. Um bagulho daqui a pouco eu falo. Ó, os goleirão. Ó, os goleirão. Vambora, vambora. Deixa a bola ali armazenada pro nosso mestre. Pra passar do negócio... Só consegue um apoio. Pega a bola e usa a ult. É tua. Vou ter que tankar. Vou ter que tankar. Vai acabar no meio aí. Tu vai morrer. Ai, meu Deus do céu. Fire, é muito difícil, mano. Tem que tu usar mais pro medico. Não é. Fácil. É porque eles têm rosa também, velho. Se eles não tivessem rosa, velho. Não é, cara. Óbvio que é, mano. Não é, velho. A rosa dele só é boa no ataque. E aí, quem dá a defender é eu e o Luiz. Vai, recupera a vida toda e usa a ult. Meu Jesus. Não me bomba. Meu Deus. Olha os goleirão da noite. Mano, então tenta fazer isso com seus amigos. Eu não recomendo muito você fazer isso no online, porque é difícil. Provavelmente... Talvez você não ganhe, tá ligado? Então chama uns amigos aí, mano. Como que eu falei no meu Discord, tem um monte de gente. Entra lá e faz esse minigame que é incrível. É incrível. É incrível. É divertido. É divertido. É bem divertido. Vai, vai, vai. Agora é tudo. Agora é tudo. Ferrou. Olha isso. Olha essa rosa. Olha essa rosa, mano. Você tá de novo? De novo? Vai lá. Nossa. Calma, não. Não te confira de vida, não. Vem cá. Toca, 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 toca. Toca, toca, não. Calma. Calma, minha. Pede tua vida. Pede tua vida. Enquanto aqui tá na nossa área. Nossa, eu vou lhe dar. Me curaciono, mano. Então, vocês estão bem nessa área verde, né, mano? Vocês não podem passar disso aí. Tá lascou. Aí, me curaciono, me curaciono. Calma. Vem, Rubo. Ó, os caras também não querem passar da área verde. É tu, Iago. É tu. Agora é tu, vai. Eu tô sem ult. Eu tô sem ult. Você e o bebê. Vai, vai. Não, Liz. Ui. Tô sem ult, velho. Agora já era. Os caras vão chegar a gente desse. Vou dar dois bicos aqui na... Nossa, eu tô lascadaço. Puts, grito. Estou lascado. Vai, goleirão. Nossa, olê. Calma, calma, goleirão. Ó, tô nascendo, tô nascendo. Vem. Vem que tem que eu tô de ult. Não pode passar. Os goleiros não podem passar da linha verde. Beleza, galera? Não pode. De jeito maneira. Não! É muito difícil. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Eu acho que vai. Eu acho que vai. É muito fácil, velho. Não é fácil. Vocês não estão entendendo. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Diago, sua bicha é full, mano. Que que é? Mas eu tô contra três. É difícil. Diago, eu tava com o contra-triste até agora. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu dar um recado pra galera. Galera, 80% das pessoas que são inscritas não são inscritas no canal. Tá bom. 80% da galera que assiste o vídeo não é inscrito. Então, se você não é inscrito e tá vendo o vídeo, se inscreve pra me ajudar, por favor, mano. Porque eu tô vendo você. Tô vendo você, ô Gustavo, ô Luiz. Tô te vendo, ô João. Tô te vendo. Felipe. Tô vendo o Luca. Todo mundo aí, mano. Gabriel. Todo mundo aí, mano. Felipe Quebra-Code. Felipe Quebra-Code. Todo mundo aí, ó. Maverick, ó. Qual que é o nome do cara? Mirick? Emerick. Emerick. Tô vendo todo mundo que não é inscrito no canal aí, mano. Então se inscreve, mano. Ah, meu filho. Porque é meu filho, mano. Não é inscrito como? Se inscreve porque é meu filho que é leite. Olha lá. Vai fazer, vai fazer. Não vou, mano. A Tara me puxou. É que Tara é muito complexo, tá ligado? Ô, esse H aí tá meio dificinho demais, velho. É um pouquinho desprovido de inteligência. Desprovido. Agora, hein? Agora é tua, agora é tua. Vai, vai, vai. É sua, é sua, Yago. Pelo amor de Deus, é sua. Vai, vai, Yago. Ai, a rosa pegou a bola. A rosa pegou a bola. Não sei como, mano. Não sei como, mas ela pegou a bola. Ah, não, Yago. Yago, vontade de te descer a bica, moleque. Como assim? Ah, não, Yago. Descer a bica. Não dá, não. Foi mal. Pume. Ih, ih. Mano, o segredo é não dar ult pra rosa deles, velho. Agora não tem como. Não é, Yago. É a sua vez. Se você não fazer, pelo amor de Deus. O El Primo tá de ult, mano. Daí. Daí que ele vai pular em mim e eles vão pegar a bola. Vai, Yago. Ah, não. Não tem como, velho. Não tem como. É muito difícil entrar. É muito difícil entrar, mano. E a água é muito fácil. É muito fácil. Eu não tenho noção. Eu juro que não é. Eu tô tentando aqui, velho. A galera da live aí. A galera que tá vendo o vídeo. E a galera que tá vendo a live também. Vai tentar e vão falar se é fácil ou se é difícil. Aí. Não tem como, mano. É muito difícil esse minigame. Vai, vamos lá. Vou tentar, vou tentar. É muito fácil, mano. Eu tenho três tentativas, vai. Tenho três tentativas. Olha, eles tentam todo mundo rosa, mano. Se fosse só eu com rosa, velho. Aí todo mundo usa rosa um dia. Aí os caras ficam mortal. Ô, mano. Ah, depois deixa eu tentar uma, velho. Na moral, pelo amor de Deus. Vem, vem, vem. O negócio do Frank é inútil contra a rosa quando eu tava de ult. Mesmo assim o cara ficou parado. Quando eu chego perto do gol, ou é o primo ultiminho ou o atar ultiminho, velho. Aí eu perco a bola e acabou. É. Deu um pouquinho de azar com o atar aí, velho. Eu vou tentar mais uma depois, se não der certo ou não é esse. Mas eu acho que vai. Ó, tô de ult. Calma. Agora é a hora, hein. Puta, vai acabar o jogo. 10 segundos o goleiro pode sair. 10 segundos o goleiro pode sair. É, quando dá 10 segundos, então, o goleiro pode sair. Vamos alterar um pouco as regras. Deixei a rosa. 10 segundos. Vou tentar mais uma vez, mano, esse mini-gamer daqui, mano. Pelo amor de Deus. Agora eu até consigo. Agora eu tenho que conseguir, mano. Agora eu consigo. Vambora, 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 vambora. E vamos fazer o seguinte, então. Se esse vídeo bater, quantos likes vai, Cro? 15 mil. 15 mil? Caraca, não vai bater nunca. Tô brincando. Se o vídeo bater 15 mil likes, eu trago um vídeo conseguindo. Mas eu vou conseguir nesse vídeo, então fica tranquilo, mano. Vambora. Queria falar aqui pro vídeo também, aqui, mano. Porque eu tô namorando, mano. Só que ela não sabe. Opa! Falei! Falei que eu vou conseguir! Eu falei que eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Aí não vale, aí não vale. Consegui! Anulado, anulado, anulado. Não, 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 não. Eu consegui, eu consegui. Anulado. Não, 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 não. Anulado, anulado, anulado. Mano, eu consegui muito ainda, velho. O Luiz não bugou não, ele aí, ó. Eu tô bugado, eu não consigo entrar no... Não. Anulou, anulou, anulou. Consegui, não, consegui. Consegui. Valeu, galera, valeu. Vou perguntar pra Live. Ô, Live, valeu? Se valeu, digitar um. Se não valeu, digitar dois. Eu fiz pacto com o Supercell. Não, valeu, valeu, mano. Valeu muito. Bom, tudo bem. Vou tentar mais uma vez. Quando achar a partida, eu volto. Pera aí. Começou aqui a partida, vamos que vamos. Dessa vez, balena. Nada. A outra, não. A outra valeu, mas tudo bem. Opa! É nossa! É treta! É tetra! É tetra! É tetra! Ai, o meu começou a bugar também. O meu começou a bugar também. O Supercell. O Supercell, vamos... Nossa, tá muito bugado esse jogo. Olha isso. O Supercell morreu. O Supercell morreu. O Supercell tá morrendo. O meu também. O meu tá todo podre. Eu não consigo mexer, mas vamos ganhar isso aqui, pelo menos. O Supercell tá sendo queimada. A empresa da Supercell tá sendo queimada. Mano, o que tá acontecendo com o Supercell? O Supercell ajuda a nós, mano. Quer dizer, tá ajudando porque nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando, mas a princípio tá valendo, mano. Tô conseguindo. Marquei dois gols. Não, não. Corta, não. Vai pro vídeo. Acelera, acelera. Mas vou... Não, não acelera, não. Vai tudo pro vídeo e eu vou fazer mais uma que agora eu vou conseguir na raça, mano. Vambora. Na raça, mano. Vambora, vambora, vambora. Agora vai, hein. Agora vai. O Supercell tá trolando aqui o servidor, mas agora vai. Chama o VAR, chama o VAR. Mano, nossa, agora não tem rosa, mano. Se preparem pros gols, mano. Mas tem Frank e o outro bicho. Vai lá. Agora tá liso. Agora trabalha honesto. Agora o Supercell usou o extintor lá pra apagar o... Não tem como não. Olha lá, goleiro não. Agora é nós, agora é nós. Nossa, olha os goleiros. Passando lá a famosa... Ai, os goleiros, os goleiros tão complicados. Agora vai. Agora vai. É claro, o Frank me paralisou, mano. Ai, eu sei lá o que fazer, pelo amor de Deus. Não, impossível. Ah, olha o primo, olha o primo, velho. Mas o El Primo? O que você quer que eu faço? Mano, o El Primo me pegou aqui, velho. Iago. Iago. Não, eu sei o que você me dá. Gente, o El Primo, ele... Não sei se sabe, mas ele pula em mim e acabou. Você tá louco. Acabou o quê, meu filho? Você tem mil por cento. Nossa. Iago não tá entendendo o significado. É a rosa. O pior é que não é só a rosa. É a rosa com o Star Power, mano. Se eu entro, não mata 300 de vida por segundo, velho. Mas olha esse... Esse jogo aqui tá melhor, mano. Tá melhor. Já tá 1x0? Mas calma, calma. Mas eu tô conseguindo controlar melhor aqui, ó. Esse Paranauê. Ó, o Frank tá de ult. Ó, o primo tá de ult. Não tem o que fazer, mano. Não, então tá bom. Ó, o Frank vai ultar, quer ver, ó. Então vai. Olha só, o cara só corre, mano. Parece ambulância, mano. Socorre, socorre. Eu, velho. Vai? Lascou. Mas eu vou falar um bagulho pra vocês, galera. Vou falar um bagulho pra vocês. É possível sim, ok? É muito fácil sim. Não é fácil, mas é possível. É muito fácil. É muito, muito. Você não tem noção. Tanto que é fácil, Iago. Mano, o El Primo tá trolando, velho. Como assim tá trolando? Porque o El Primo e o Frank, eles pulam em cima de mim. Não tem o que fazer. A galera tá vendo, eles vão vendo o vídeo. Eu não consigo me mexer. Gente, não dá pra se mexer. Eu não consigo me mexer, velho. Ó, 10 segundos final, nós vamos ter que fazer alguma coisa aí. Aí, ó. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Não, calma, Luiz. Você tá fazendo o quê? Não, Iago. Se você não fizer agora... Não, pelo amor de Deus. Eu cheguei muito perto. Não tem gol, eu cheguei muito perto. Eu cheguei muito perto, mano. Eu cheguei muito perto, eu cheguei muito perto. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. O minigame é legal, é possível. Eu não sou um Firecrawl da vida pra fazer isso. Mas se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra acompanhar tudo. É, entra no Discord, me segue no Instagram, porque vai acontecer um negócio muito bacana agora. Eu vou revelar pra vocês daqui a pouco. Então, se você quer saber de primeira mão no Instagram, tem a ver com Brawl Stars, se vocês vão gostar. Valeu, Iago, falando pra fazer um grande abraço. Valeu, falou, fui. Muito obrigado. O canal do Fire na descrição, o canal do Luiz na descrição, o Luiz falido. Valeu, falou, fui. Ai, 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 ai.